Olá, neste vídeo tutorial vamos aprender a configurar o bloco progresso de conclusão, também conhecido como barra de progresso. Ele vai ficar aqui nesse menu lateral da direita junto aos demais blocos que eu já tenho aqui nessa sala, por exemplo. Então, vamos começar ativando edição e vamos adicionar um bloco, que é uma opção que fica aqui, nesse menu suspenso, na esquerda da sua sala, é a última opção. Então, vamos adicionar bloco, vamos progresso de conclusão e pronto, o bloco já está aqui. E observe que nessa versão do Moodle que nós estamos utilizando, o bloco está configurado automaticamente para trazer todos os recursos e atividades que estão com a conclusão de atividade ativada. O acompanhamento de conclusão ativado. Então, se você não estudou ainda o tutorial sobre o acompanhamento das atividades, faça isso, porque a barra de progresso de conclusão, ela tem uma estreita relação com as configurações que são feitas na conclusão da atividade, como a marcação e a data também de conclusão esperada, se for o caso. Então, vamos aqui, observe que eu já estou vendo aqui a barra com algumas cores, azul, vermelho e verde. Vamos ver o que significa. Então, agora que o bloco já está aqui e já carregou todos os recursos e atividades que eu configurei previamente na minha sala com o acompanhamento de conclusão ativado, eu vou aqui nessa engrenagem, que é o menu de ações, e vou configurar o bloco progresso de conclusão. Então, vamos lá. A primeira configuração que eu tenho é como eu quero ordenar essa barra sobre o tempo usando a conclusão esperada, e aí aqui ele já está me avisando que nem todas as atividades com conclusão possuem uma conclusão esperada, que é a data. Então, essa configuração, pra mim, aqui no meu caso, não iria funcionar. Mas se você tiver configurado todas as suas atividades com uma data de conclusão, iria funcionar. Então, eu vou optar pela outra opção, que é a ordenação no curso. Vou apresentar essa barra, então, se ela é grande demais, se eu vou comprimir, se vai ter uma rolagem, isso você pode testar, eu vou escolher essa aqui com pressão, e se eu vou utilizar os ícones na barra, ou seja, se o aluno fez, se ele fez, aparece esse ícone verde, se ele não fez o vermelho. Então, eu também vou optar por utilizar esses ícones. E também vou optar por mostrar a porcentagem aos estudantes. E aí, agora, pra eu configurar quais atividades estarão ou não na barra, caso eu não queira que fiquem todas, eu vou aqui, ó, em mostrar mais. E aí, eu vou conseguir, então, ter acesso a essas configurações de quais atividades ficarão incluídas ou não. Então, automaticamente, o bloco está configurado para que todas as atividades com conclusão já entrem no bloco progresso de conclusão, na barrinha de progresso. Agora, se eu quiser que apenas algumas atividades ou recursos, eu vou clicar aqui em atividades selecionadas, e aí, vejam que agora eu consigo acessar. E aí, digamos que no meu exemplo aqui, eu quero só as atividades. Eu não quero que os recursos, ou seja, essas páginas aqui, elas entrem na barra. Somente quero monitorar as atividades. Então, eu vou clicar aqui na primeira, que é a tarefa, e vou lá pra última, utilizando aqui o teclado, a tecla Shift ou a tecla Ctrl, conforme a minha opção. Se eu quero selecionar todas aqui pra baixo, ou algumas delas, por exemplo, aqui, ó, eu estou utilizando o Ctrl. E aqui, a tecla Shift, para todas as atividades. Aqui, no caso, eu quero ir da tarefa ao H5P. Então, eu segurei o Shift e pronto. Selecionei aqui todas as atividades que eu quero que entrem na barra, e deixei de fora as que eu não quero. E vou salvar as mudanças. Pronto, aqui já está o meu bloco devidamente configurado. Então, eu vou desativar a edição aqui, e vou em visão geral do estudante. E aí, eu verifico aqui que alguns estudantes já fizeram todas as atividades, outros ainda não. E aí, eu tenho, então, como monitorar. Neste caso aqui, é uma atividade que depende de uma condição que ela foi parcialmente cumprida. Então, ela está em amarelo ainda, ou seja, ainda falta um requisito para ela ser concluída. As que estão em azul não estão ainda feitas pelo aluno. Em verde está concluída. Em azul, ele ainda pode postar ou realizar determinada atividade, porque está ainda dentro do prazo. Quando está fora do prazo, e eu configurei isso no acompanhamento de conclusão, ela aparece, então, em vermelho. Então, essa é a configuração. E é muito importante que você saiba de duas coisas. Primeiro, é importante que o aluno seja orientado sobre como você configurou essa barra de progresso. Então, dizer para o seu aluno, a barra de progresso monitora as atividades, ou a barra de progresso monitora todas as atividades e recursos. É importante para que ele fique ciente. E a outra coisa interessante é que você saiba que o aluno só tem acesso à visão da barra dele. Essa visão aqui, que eu estou te mostrando, ela é somente do professor. O aluno vai ter a visão somente do caso dele. Então, finalizamos o nosso tutorial sobre o progresso de conclusão. Ele é um bloco muito útil, desde que ele esteja bem configurado e alinhado com as opções de conclusão de atividade. Até o próximo tutorial.